Ela nunca foi nevada, sério Eu sei o que A bolsa leva jovens de mistérios Eu sei o que Atrás de uma viagem nova Que basta conseguir Sem roupa, sem marcar a volta É nessa que ela me apareceu a você Ela não te inspira a confiança Eu sei porquê Quer ser atriz e se mudar pra França Deixando ele ser Atrás de uma viagem nova Que basta compreender Sem roupa, sem marcar a volta É nessa que a lana vai levar você É porquê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri